Presidente Lula, o povo brasileiro que você acompanhou aqui com a gente no Bom Para Todos pela TVT, Rádio Brasil Atual e também pelas redes sociais barra rede TVT. Vamos conversar um pouquinho sobre esse discurso, a gente recebe agora Fernando Horta, que é historiador, professor da UNB. Oi Fernando, tudo bem? Tudo bom Thalita, é um prazer estar contigo de novo, ainda mais num dia tão significativo e depois de uma fala tão contundente, né? Pois é, o prazer é sempre nosso, Fernando. Eu e o Fernando, a gente está trocando umas figurinhas aqui em relação ao discurso, né? E eu queria trazer alguns pontos que o Fernando chamou a atenção. O Fernando disse que é um discurso de um estadista, de um presidente, um contraponto, inclusive brutal, as falas do presidente atual, todas as que a gente já ouviu, inclusive, e é também a fala de um candidato, né, Fernando? Queria que você comentasse, então. Vamos começar por aí e aí a gente vai, depois tecendo outros comentários, a gente tem vários pontos para abordar. É, Thalita, ficou muito claro, penso eu, que o Lula se coloca mais uma vez na condição de um candidato ao cargo máximo da nação. Eu acho que a gente já pode começar a tratar isso da forma como merece, embora, politicamente, ele não vai assumir isso antes do que seja necessário assumir, do que ele precise assumir para não ficar levando pedrada que não seja, estritamente pedradas, que não sejam necessárias, né? Então não vai assumir isso dois anos, três anos antes da eleição, mas ele se coloca nessa condição de forma muito clara, inclusive propondo algumas soluções importantes para o Brasil, para a situação que o Brasil está. Eu vejo como incontornável a gente chegar a essa conclusão nesse momento. Você salientou três pontos importantíssimos desse discurso. Você falou que é um discurso super bem montado, né? E daí, assim, o que ressalta são três pontos? Eu queria que você trouxesse esses pontos aqui para a gente, Fernando. É, a primeira coisa que a gente vê no discurso, toda a denúncia da perversidade e da incompetência do governo Bolsonaro. Isso está presente em toda a narrativa do discurso, e isso eu acho que está presente e patente para todo brasileiro. Os arremedos que se tem conseguido fazer, grande parte são fruto do trabalho do Congresso. O Congresso é que conseguiu 600 reais de auxílio para que o país literalmente não desmoronasse. Foi no Congresso que houve a batalha tão grande e tão árdua para manter o sistema de saúde brasileiro minimamente em condições de suportar o peso desse absurdo, embora a gente esteja vendo ainda que uma série de projetos de lei favorecendo quem está lá na ponta dessa luta, que são os trabalhadores da saúde, têm sofrido alguns revezes na caneta do presidente, mas a denúncia de que esses sistemas, de que isso é uma questão essencial para nós retomarmos o país, a denúncia de que retirar esse planejamento e esse governo perverso é essencial, eu acho que é a base do que está acontecendo no discurso dele. A outra coisa que ele faz de forma muito clara é a proposição de um novo pacto, um novo contrato social. Ele retoma uma coisa muito interessante, porque esse novo pacto tem que ser construído sobre as pedras do anterior, porque desde que houve o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, em que você retira uma presidente legitimamente eleita na base da força, na base do grito, na base do eu posso, você desmonta a democracia. Então, a gente tem que compreender, e eu acho que esse discurso do Lula faz muito bem isso, de que agora nós precisamos reorganizar esse pacto primordial, esse pacto social, que é o respeito máximo à democracia, às estruturas e às leis já organizadas. O Lula rejeita nesse discurso qualquer tipo de saída heróica revolucionária, qualquer tipo de saída juvenil, vamos dizer assim, que muitas vezes nós da esquerda propomos, ele rejeita tudo isso e busca um pacto institucional muito claro, muito organizado, fundado numa reorganização, num novo contrato social. Eu acho que essa segunda questão me parece muito evidente. E a terceira coisa que ele faz muito corretamente nesse discurso é retomar as raízes dele e do próprio partido. Percebe que ele não faz um discurso com gravata, como ele vinha fazendo em todos os outros, é um Lula que desce necessariamente à classe trabalhadora, que fala diretamente com ela, por ela e para ela, inclusive dizendo que ele não aceita que usem a sua posição política para qualquer tipo de pacto em que a população, e especialmente os trabalhadores, e as trabalhadoras, não sejam efetivamente parte integrante e parte ativa nisso. Então eu acho que ele retoma um lugar de legitimidade que durante os últimos cinco ou seis anos houve uma campanha intensa nos meios de comunicação brasileiro, nos meios políticos brasileiros, de retirá-lo de lá, que é a legítima voz dos trabalhadores que hoje se coloca na política brasileira. É importantíssimo resgatar esse Lula trabalhador, esse Lula sem gravata, esse Lula que, apesar de falar como um presidente, como um estadista, se coloca cada vez mais na condição de ser o mediador legítimo de todos esses problemas sociais que hoje o Brasil vive. E ele traz isso na fala dele, isso de eu me coloco à disposição dos trabalhadores por várias vezes, né? Então, de fato, ele tenta dialogar diretamente com essa classe trabalhadora. É, essencialmente retoma, primeiro, o termo trabalhador, né? Porque parece que nos últimos anos isso saiu de moda, as pessoas agora preferem se chamar de empreendedores, de colaboradores, e começam a inventar neologismos ou mesmo dar novos sentidos para palavras antigas para não usar o termo que é tão forte, que é tão contundente que é o termo trabalhadores, né? Então, ele retoma esse ponto, retoma não só a sua história no movimento sindical, lembrando ali que o movimento sindical foi desarticulado na Constituição, como retoma o seu lugar de fala, não mais como aquele Lula presidente estadista internacional, mas como um Lula que está ligado de novo às suas origens, ligado de novo à terra e às pessoas que lhe proporcionaram chegar onde chegou. Eu acho que fica, primeiro, patente que nós estamos tratando com um candidato e um candidato com uma bagagem sócio-histórico-política que eu acho que não tem ninguém no Brasil que tenha algo parecido ou semelhante. Quer dizer, se nós estivéssemos jogando pôquer, entendeu, Thalita? Eu diria que o Lula levantou o valor da mão a um valor bastante alto e está colocando a corrida na campanha presidencial numa situação que talvez os outros participantes não tenham como pagar essa aposta que ele fez agora. Você notou também que ele fez acenos diferentes, né? Então, vamos um por um. Ele acenou a militares, ele falou bastante sobre soberania, até fazendo um paralelo com essa questão do 7 de setembro, e a soberania é importante para ser discutida nesse momento, nessa data. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aceno para militares. A data, ela já é autoexplicativa, né? Fazer esse discurso nesse momento enquanto o presidente em exercício desfila por entre meia dúzia de gato pingado em Brasília, sem máscara, colocando a vida das pessoas em risco, é realmente uma diferença brutal de posicionamento. E dentro dessa data, ele lembra, logo no início do discurso, que ser militar no Brasil não é defender fronteira, não é defender o Brasil de um inimigo imaginário, de uma invasão que não existe, de um globalismo, de uma ameaça comunista, mas é defender o povo, suas riquezas, as suas florestas, e que isso é parte da estrutura do trabalho dos militares. Ele lá no final do discurso, ele retoma a figura do Marechal Cândido Rondon, que é uma figura importantíssima para o Exército, mas é uma figura extremamente ligada exatamente a essas questões que hoje o Exército faz questão de virar a cara apoiando o Bolsonaro, que é o encontro com a Amazônia, que se percebe parte do Brasil, mas que também se percebe necessária no sentido da defesa da sua diversidade, da sua natureza, da sua simplicidade. Então, o Marechal Cândido Rondon fala muito com isso, é muito significativa a escolha desta figura nesse momento. E aí, ele coloca uma discussão muito grande, eu acho, para dentro do Exército, que é a pergunta clássica que a gente tem que fazer. Você, militar, chora ao ouvir o hino e ao acenar a bandeira, mas não chora quando tem uma criança passando fome do teu país, uma mulher desesperada para conseguir comida para alimentar os seus filhos e sem emprego. Quer dizer, que tipo de militar é você? Que tipo de hipócrita é você que luta por símbolos e não luta por pessoas. Eu acho que esse discurso é muito forte e esse discurso deve pegar muita gente dentro do Exército Brasileiro que está descontente hoje com os desmandos e os absurdos que uma ala do Exército faz se aproximando do governo Bolsonaro. Dentro dessa questão da soberania, ele também faz críticas à submissão do Brasil em relação aos Estados Unidos, trazendo episódios, inclusive, de como um oficial brasileiro foi cedido para trabalhar com oficiais americanos. Então, dentro desse contexto, ele também faz críticas a essa submissão do país aos Estados Unidos. É, ficou muito feio aquela fala do Trump, do Trump não, para o Trump, de um general americano para o Trump, colocando um general brasileiro na condição de párea, de submisso às ordens dele e ainda se vangloriando de que o governo brasileiro pagava esse oficial para fazer isso. Quer dizer, aquilo ficou muito feio, aquilo foi uma, mais uma das imensas declarações e demonstrações do quanto o governo brasileiro se ajoelhou para os Estados Unidos da América e o Lula lembra muito bem disso porque o próprio exército não gosta dessa submissão. Não gosta agora como nunca gostou, vamos ser bem sinceros. Todos os processos de aproximação em que houve Estados Unidos e o exército brasileiro sempre redundaram no final desse processo todo numa tentativa de submissão que os norte-americanos fazem sobre a gente. E a bem da verdade os militares em diversos momentos levantaram a cabeça e não aceitaram mesmo durante o regime militar. Há um momento de ruptura entre o governo militar brasileiro e os Estados Unidos da América de forma muito evidente, muito clara. O Lula acho que ele retoma um pouco essa percepção porque poucos presidentes valorizaram tanto as forças armadas do que o governo Lula. Eu me recordo muito bem eu era estudante de colégio militar ainda na época em que o Fernando Henrique Cardoso era presidente e nós tínhamos que sair do colégio antes do meio-dia porque não tinha almoço para os alunos no colégio não tinha almoço para os soldados porque o colégio é um quartel também. Então não tinha isso lá por causa da penúria em que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha deixado as forças militares e o Lula resgata isso. E acho que esse discurso é um aceno para perguntar para os militares o que foi que aconteceu que vocês de repente esqueceram de tudo isso que foi feito de tudo isso que foi colocado de toda a condição que foi permitida ao exército e as forças armadas num todo que estavam discutindo no governo Lula a continuidade do projeto do submarino nuclear brasileiro o projeto da Amazônia Azul o controle sobre as nossas águas o rearmamento de todas as forças terrestres brasileiras com armamento nacional e nós estávamos entrando num acordo com os fabricantes de jatos de quinta geração no mundo inteiro para troca de tecnologia quer dizer finalmente as forças armadas brasileiras iam sair da condição de serem um instrumento de luta de classes interna do Brasil para representar uma força capaz de defender o país e suas fronteiras em termos internacionais onde é que desengatou a coisa é o que Lula meio que pergunta nesse discurso onde é que vocês militares passaram a desacreditar nesse projeto e nessa ideia de Brasil que foi tão claramente tão fortemente concretizada lá no governo do Lula não foi só uma aposta mas foi uma concretização falamos sobre militares você aponta também que Lula faz um aceno a empresários como? explica pra gente quando ele retoma a questão da energia Thalita que ele vai dizer olha se venderem a Telebras a energia vai para a mão da energia privada para a iniciativa privada e na iniciativa privada você tem obviamente valendo muito mais o interesse daquele que está lucrando com a energia do que o desenvolvimento das forças produtivas brasileiras e ele muito bem coloca ali a Eletrobrasta é quase responsável por 40% da energia elétrica brasileira você vai entregar isso você vai entregar uma questão tão forte tão evidente para a iniciativa privada uma iniciativa privada predatória como nós temos no Brasil eu acho que essa questão em primeiro lugar passa pela questão da energia o segundo aceno que ele faz aos empresários é a ideia de reconstrução de um Brasil que consome você vai ver que no final do vídeo o Lula acena com essa possibilidade de reconstruir o Brasil e o Brasil do Lula era um Brasil que consumia era um Brasil que crescia era um Brasil que se desenvolvia a gente pode discutir os limites desse modelo a gente pode discutir se ele deve se aprofundar de um lado ou do outro mas é indiscutível que aquilo que existia lá é muito melhor do que nós estamos vivendo nesse momento e não só para o povo mas e especificamente para um setor dos industriais brasileiros que eu acho que deve ter começado a compreender agora que foi enganado porque a promessa que se faz a esses industriais lá em 2016 quando se tira a Dilma é que o PIB vai dobrar não com o Temer o PIB vai dobrar não vai ter vai a volta dos investimentos não não e nada disso aconteceu quer dizer eu conheço pessoas que durante a era Lula eram investidores eram empresários tinham suas lojas tinham seus negócios e que hoje estão no Uber literalmente estão no Uber e claro que eles se vangloreiam de dizer não mas não tem tempo ruim para mim mas é evidente que esses empresários estão sentindo a retirada do poder de compra do trabalhador quem vive de vender panela e creme para cabelo para trabalhador não pode imaginar que você baixando o salário do trabalhador o seu próprio negócio vai crescer e eu acredito que seja isso que ele está levantando a bola lá e dizendo olha nós precisamos reorganizar fazer um novo pacto social e o Lula deixa isso muito claro como uma figura histórica que foi capaz de fazer essa organização de classes durante um bom tempo essa organização de classes não esse acordo entre as classes durante um bom tempo no Brasil você acha que de alguma forma ele traz um discurso uma revisão desse passado recente inclusive quando ele fala aos trabalhadores essa classe média ele aponta de alguma forma que pode mexer no que foi aprovado a gente sabe que teve reforma trabalhista reforma da previdência ele aponta de alguma forma isso durante esse discurso Fernando eu acho que ele aponta muitas coisas que nós da esquerda sempre defendemos por exemplo ele fala claramente aos grupos identitários ele fala para indígenas ele fala para negros ele fala para as mulheres ele cita isso de forma muito clara muito evidente não coloca isso num coletivo amorfo ele cita nominalmente isso tudo ele retoma a palavra trabalhador ele retoma a ideia de um pacto social ele retoma educação e saúde que são coisas importantíssimas mas ele não ele não deixa muito claro que vai rever essas questões não há um acordo não há um comprometimento disso eu acho até porque pela própria pela própria experiência política que o Lula tem ele sabe que essa revisão é uma coisa que demanda uma negociação de muito mais peso com o legislativo brasileiro mas eu acredito que dada a forma e a direção que o discurso tomou não é errado que nós pensemos que realmente possa haver um trabalho muito forte no governo no caso ele venha assumir um governo no sentido de desfazer essas perversidades que tem se acumulado contra os trabalhadores no Brasil você falou sobre esses movimentos identitários então ele fala essa questão indígena a gente já trouxe ele fala sobre as questões referentes à luta racial então ele traz o caso do George Floyd fala de fato que vidas negras importam sim então ele traz essa referência também no discurso dele para essa população negra e para a luta antirracista que é de todos inclusive eu acho que mais importante do que citar o Floyd ele se pergunta quantos Floyds existem no Brasil e quando ele faz essa pergunta é uma pergunta incômoda que nós temos que refletir porque muita gente costuma dizer não estamos juntos na luta contra a escravidão e tal mas é da boca para fora porque quando isso acontece no seu próprio país o processo de indignação não é o mesmo nós tivemos um menino negro baleado nas costas dentro da sua própria casa nós tivemos um caso recente agora rumoroso de um outro menino negro morto por um policial dentro de um carro e a juíza acabou de decretar que o policial agiu em legítima defesa dois policiais armados e um menino de 12 anos ou 11 anos e quando o Lula se pergunta nisso quantos George Floyd nós temos no nosso país ele também bota um dedo muito forte na ferida social que nós temos que é perguntar assim olha a violência racial que te incomoda é só aquele contra negros que falam inglês quer dizer os negros que não falam inglês que não moram nos Estados Unidos não merecem esse mesmo cuidado que você branco tem e isso é uma pergunta incômoda e muito violenta eu acho que nós temos que repensar essa situação e ele bota esse dedo eu achei muito importante isso porque a gente sempre fala na questão racial ou na questão da mulher dentro de um coletivo dos problemas que afligem o Brasil na contemporaneidade e isso desloca e tira a força dessas questões e eu acho muito apropriado o que o presidente fez de colocar o dedo nessa ferida e dizer olha isso importa Fernando eu vou voltar para uma questão lá do começo da nossa conversa quando você fala que é Bolsonaro o ex-presidente Lula se coloca como candidato nesse momento e você diz que ele acena com uma possibilidade de ser um presidente sem revanchismo o que isso quer dizer o que isso significa há um medo muito grande muito, muito grande mesmo das elites que participaram do golpe contra Dilma e da prisão de Lula de que se eles afrouxarem essa rede de contenção institucional jurídico institucional que eles ainda mantêm sobre o Lula o Lula então emergiria com a força de um titã em cima deles e um processo de revanche colocando essas pessoas de novo no lugar onde nós da esquerda achamos que eles merecem que é pagarem institucionalmente pelos absurdos que cometeram nesse discurso o Lula deixa muito claro que não é esse o caminho que ele vai tomar eu acho que ele até faz isso para acalmar um pouco Dallagnol que deve estar muito preocupado e com muito medo nesse momento mas ele diz muito claramente que não é isso que ele quer ele se coloca numa condição de um homem sem revanchismo um homem sem interesse de vingança um estadista que vem para reconstruir o Brasil e não especificamente para se vingar das pessoas que obviamente ele colocaram nessa condição e isso é um ponto diametralmente diferente do próprio discurso que o atual presidente sempre fez porque sempre o discurso do Bolsonaro é um discurso revanchista é um discurso que tenta salvar a memória de 64 a memória dos militares a memória dos torturadores e tal mas sempre de uma forma revanchista agressiva a revista e o Lula se coloca numa condição de grandiosidade dizendo olha eu o que eu passei o que eu sofri me ensinou e fica comigo o Lula que se propõe agora a trabalhar para vocês é um Lula que não tem esse ódio essa situação eu vou te dizer Thalita eu não tenho essa grandiosidade entendeu eu quero essa gente na cadeia eu quero essa gente presa algemada entendeu mas eu não sou candidato para esse texto e não tenho a bagagem que esse homem tem então ficamos com o discurso especificamente ali ele acena muito claramente de passar uma régua no que foi feito e trabalhar pelo Brasil nos próximos anos ainda nessa linha de Lula se colocar como candidato e já propor esse pacto social já colocou de certa forma uma plataforma pela qual ele poderá trabalhar você disse que será difícil porque ele ele sobe um patamar nessa corrida eleitoral enfim você não acha que é cedo para isso é o momento ideal de já se colocar o que você acha do timing agora olha primeiro eu acho essencial que o Lula tivesse feito esse pronunciamento hoje porque assim como ele no meio do discurso dele ele disse que o Bolsonaro nos jogou num pesadelo que parece que não tem fim essa é uma frase claramente captada das redes sociais quer dizer nas redes sociais nós ouvimos isso o tempo inteiro os grupos que estão aí militando e que estamos sofrendo todo tipo de absurdo que esse governo vem colocando nós estamos realmente pensando que isso é um pesadelo que não acaba nunca então ele está dialogando exatamente com essa militância então o timing eu acho que tem mais a ver com as necessidades do Brasil hoje do que com um projeto de campanha propriamente dito eu tenho a impressão que se duas ou três pessoas estivessem sentadas para aconselhar Lula uma delas fosse o seu diretor de campanha o seu chefe de campanha o outro fosse um estrategista de Brasil ou seja da ideia de projeto nacional e um terceiro um indivíduo que estivesse ali lutando pela própria carreira política do Lula e que se cada um estivesse puxando para o seu lado eu acho que esse discurso cai mais no interesse do Brasil do que da própria campanha eleitoral eu concordo contigo que é talvez um pouco cedo ele abriu um flanco com esse discurso que é bastante bastante forte quer dizer nós vamos ouvir agora nos próximos nas próximas horas nós vamos ouvir Ciro Gomes se manifestando nós vamos ouvir a Rede Globo se manifestando nós vamos ouvir a Lava Jato se manifestando entendeu porque isso vai reverberar mas eu julgo como essencial que ele tivesse falado nesse momento e eu acho muito oportuno porque ele dialoga com aqueles que até agora não desistiram nem dele nem do PT e essa militância foi a militância que levou ele a duas vezes ser presidente Dilma duas vezes a ser presidente e ele tem que retomar esse laço de uma forma muito mais forte e muito mais duradoura do que simplesmente discutir a questão eleitoral Lula está fazendo política nesse momento e não só pensando em eleição mas fazendo política na base mais importante dela que é o processo de representação acho que é nesse sentido de mensagem de esperança que a gente recebeu um monte de comentários daqui a pouquinho vou ler esses comentários aqui para todos vocês Fernando já vou me despedindo foi um prazer te ouvir te receber hoje aqui é muito bacana entender todo esse discurso com a sua ajuda eu só tenho a agradecer muito obrigada Fernando por mais essa Thalita obrigado eu agradeço agradeço a quem está nos ouvindo e vamos levar um pouco dessa mensagem talvez o nosso futuro não seja assim tão horrendo quando a gente esteja imaginando talvez nós tenhamos uma luz aí no fim do túnel e vamos seguir por ela porque a vida continua e vamos lá então vamos lá Obrigado.